Oi Marcos, é isso mesmo, terça-feira é dia de estreia aqui na UNITV. A partir das 9 horas da noite começa o programa Som da Viola com um apresentador já bem conhecido aqui na nossa casa. E ele está aqui ao meu lado, Adriano Marçal. Marçal, então a gente começa falando, qual o sentimento de estar retornando aqui para a UNITV agora com uma nova proposta de emissora? Olha, eu estou muito feliz pelo convite da emissora, da direção, poder voltar a casa, poder voltar a UNITV, onde tudo começou há 15 anos atrás. Então estou muito feliz, o povo já está respondendo bem, com certeza vamos fazer um ótimo programa. E a estreia então nessa terça-feira, o que você já preparou para esse primeiro programa de volta? Então, já na terça-feira, às 9 da noite, na estreia do programa, é tudo novo, né? É direção nova, é equipe nova, o novo nome que agora é Som da Viola. E já no primeiro programa nós teremos aí uma dupla aqui de Florianópolis, que é o Guto e Mateus, e também um bate-papo com especialista em churrasco. Nós fomos para um sítio, para uma cachoeira, e lá ela explicou como funciona para fazer um churrasco, acender a brasa, o modo de preparar com o Paulo Social. Então, vai ter muita música e também vai ter muito churrasco já na estreia do programa, que é terça-feira, dia 22. E é um programa semanal, né? O que o pessoal de casa pode esperar? O que tu vai trazer nesses próximos programas? Muita música sertaneja, tá bom? Muita música, quadros, valorizando os artistas locais, sempre trazendo também o pessoal de fora, artistas nacionais, enfim, aqueles que estão também começando, né? Que vêm de fora, mas a prioridade é o pessoal aqui da nossa região. Então, o pessoal pode esperar muita moda boa, muita alegria, e a gente vai estar aí com quadros, visitando famílias, enfim, fazer o que eu sempre gostei de fazer. Marçal, então pode fazer um convite para o pessoal de casa para te assistir já na próxima terça. Gente, é terça-feira, às 21 horas, programa Som da Viola. Como já falei, é tudo novo. O apresentador quer mais velho. Vai ser bom demais da conta. Eu quero todo mundo ligadinho na UniTV. Pode baixar o aplicativo também para assistir pelas redes sociais. Você é meu convidado especial. Dia 22 de novembro, às 9 da noite, tem Som da Viola. Muito obrigada pela tua participação. Um abraço, obrigado, eu conto com a sua audiência. Valeu! Tá certo. Então, ó, todo mundo convidado para assistir o programa aqui na UniTV, na próxima terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Marcos, eu volto contigo aí no estúdio. Marcos, você é meu convidado. Marcos. Marcos